Comedor de queiro do canal do Mineirinho, cês tão bão, eu não acredito que o Carlão falou isso comigo, eu tenho o coragem de falar isso comigo, que eu não vou ficar bonito, agora cês falem, qual que é mais bonito, eu ou o Carlão? É lógico que é eu, e você trabalhou no minério, então quando trabalha no minério dá essência de peso, dá que as ovos pra fora, o Mineirinho tá usando coisa esquisita demais, só porque eu tô trabalhando de luva gente, com protetor no ouvido, o Coyada sorta pro Papá Legos, não foi Papá Legos? Foi usando coisa esquisita, eu tô muito fresco, eu tô usando os três esquisitos, dá pra cês? Depois de véi, Mineir? Não Se fosse outro eu não ia falar nada não, mas logo o Coyadinha falando que tá fresco, usando esse trenzinho aí, vixi A Dom Priscila bate de mim, né, Papá Legos? Chega rica nele É isso aí galera, nós vamos falar do Troller, né, vamos falar dele, é uma coisa diferente na MG Diz, é de um amigo, então nós vamos falar dele, tá bom? Então tá bom, então vamos começar a falar dele, Mineirinho, para que eu não quero ver sua cara não Então pessoal, pra quem não conhece, aqui é um Troller, um Jeep, né, 4x4 Deezer, olha o tamanho dos rodões dele Galera, vou ser sincero pra vocês, a parte do motor eu entendo, agora a parte de suspensão Até que o diferencial ainda é de boa, mas o câmbio eu nunca mexi não, então eu tenho que falar a verdade Então eu não vou entrar em detalhes no câmbio dele não, vou falar o que eu entendo, a minha opinião sincera Pra início de conversa, que se fosse com o motor Power Stroke, já não me pega nem pro decreto Pensa no motorzinho ruim, é o Power Stroke Mas esse aqui é bom Galera, esse aqui é 2004, certo? É o motor MWM Sprint, ele sai aplicado na S10, nessa versão de bomba, tá? Na versão de eletrônico, ele sai no Deus Me Livre Você conhece o Deus Me Livre, Carlão? O Deus Me Livre é o 850 Delivery Pra variar a Volkswagen tem que cagar um tiquinho Então galera, é... Aquele motor não é que ele é ruim Ele é um excelente motor, só que no 850 falta motor, entendeu? Ele tá com a aplicação inapropriada Vem, agora eu gastei o português Mas vamos falar do motor aqui Pessoal, então, o que que acontece? Esse motor, ó, tem uma bomba rotativa da Bosch, tá? Ótimo motor Os filtrozinho É o mesmozinho da S10 É um motorzinho bom, ó Pra vocês verem que eu não tô mentindo, ó lá, ó MWM Sprint Tá aqui, tem as informações dele aqui que tá apagado É um ótimo motor É um carrinho bom Um bom, mas bom mesmo E ele tá bem equipadinho, tá vendo? Pra variar tem umas laminhas aqui Mas é porque só anda no meio da lama, né? Então, ele tá um... Um veículo equipado Uma vez na vida, muito tempo atrás Eu tirei um tanque de um troller desse Eu fiquei apaixonado Meu sonho era ter um troller desse Ó o guinchão do bicho, ó Bata tudo Como eu disse Ele é 4x4, tá? Vai pra vocês verem, ó Tem as... Aqui, ó Tem uma transmissão aqui A transmissão dele é íton, cara Será que é a mesma da S10? Se for a mesma da S10, nós mexe Vamos ver o número dela Uai, sonho Nós mexe Nós mexe nela Tá vendo? Porque eu nunca desci Aqui é o diferencial E a parte de freio De sistema de pivô Tudo ali, ó Eu acho que isso aqui também Não tem segredo, não Isso é tranquilo de mexer E a parte do diferencial Trazer também, ó Bitela das molas O bicho é alto, ó O bicho é alto Se o Davi que trabalhava na Patense Vê esse vídeo, ele vai lembrar Uma vez nós sofremos com o troller O cara levou na revisão da troller Eles precisam de tirar o tanque dele Sabe, galera? Eles tiraram esse tanque aqui E puseram um pano No bocal pra tampar E o pano caiu pra dentro E na hora que você ia andar Ele entupia, cara E por cargas d'águas Eu dava manutenção na empresa lá Na Patense E eu tava lá olhando o caminhão Aí o dono da Patense Virou pra mim e falou assim Você olha pra mim? E o Davi era o chefe de transporte Aí eu falei assim Olha Aí eles guincharam o troller O bendito troller Lá pra oficina Chegou o troller lá E nós mexemos daqui Merda ali Troca sensor Troca filtro Troca o jacho E nada, e nada, e nada E nós fomos dar uma volta Uma hora ele alinhou Pegou a belezinha Alinhou E nós fomos dar uma volta Nós chegamos no primeiro morro E puxou o pano, galera Cês não tem noção, não Apagou no meio do morro Aí lá vai eu descer aquele tanque Lá no meio da rua mesmo E não é que eu achei O bendito do pano, cara Esse dia eu ganhei na Mega Sena Certo? Aqui é o reservatório d'água O sistema de hidrováculo de freio E o reservatório de hidráulico E aqui que joga água pro para-brisa Caminhãozinho bom É um carrinho bom Já é interculado, tá vendo? Tem força O bicho é pra Pra puxar o O branco mesmo Aqui Tá no 4x2 Né? Isso aqui provavelmente é o sistema Tração manual dele, ó 4x2 E 4x4 Certo? Pra poder tracionar Aí lá pra vocês verem Que aí vocês bloqueiam as rodas aqui Se não me engano E aqui por dentro, ó Uma coisa que a gente não pode falar do Jeep É que não tem conforto, né? Que ele é durão, ó Veja bem pra vocês verem Ele é bem durão Então Já é É o que eu tô falando pra vocês, ó Já é todo Revestido pra trilha Tá vendo? O pessoal que viaja lá atrás Sofre Porque não tem espaço Não dá pra levar uma mala É desse modelo Certo? Mas tirando isso aí Cara, é bom Eu gosto dele Vamos funcionar aí pra nós ver O barulho do bicho O que que você fez mesmo? Eu troquei só o cabinho do freio de mão pra ele O cabinho do freio de mão tava Com problema Aquele cabinho ali, ó Ah, um cabinho que vai lá dentro Lá, ó Aqui, ó Aí eu troquei Certo? Foi isso que eu fiz nele Eu fui de mão antes e não funcionava Ó Isso aqui É um brinquedo de gente grande Olha lá Já tem 4x2 4x4 NR 4x2 Alavanquinha de tração dele Normalmente Deve ser o mesmo sistema de uma caminhonete Eu nunca tirei Não sei nem Ó Pra frente Pra trás Sei lá Aí você tira o pé da embreagem E deve funcionar Tá filezinho o carro Muito bom Pra quem gosta E pra quem tem dinheiro pra manter É muito bom O motorzinho tá Só que Só o tode, ó Só o tode Tá vendo? Só o filé do boi É Gente, põe o escapamento direto Pra ele gritar Fibra Certo? É tudo na fibra É isso aí Nós vamos ficando por aqui Que o nosso Senhor Jesus Cristo Abençoa Abençoa a vida de vocês Eu gostei do carro Espero que vocês tenham gostado também É muito bom, cara Muito bom Ele já é preparado Pra trilha Tudo Os pivôs As buchas Tudo mais resistente Já foi preparado O mais interessante Que eu gosto É disso aqui E olha É bem pra vocês verem Se vocês observarem o design da Troller Ó Parece um olhinho Com a cara de mal Foca bem Pra vocês verem É chique, não é? Muito bonito É isso aí, galera Pra quem curte o canal do Mineirinho De vez em quando Aparecem umas coisas estranhas Diferentes Do contexto legal Pra gente mexer Nós vamos ficando por aqui Que o nosso Senhor Jesus Cristo Abençoa a vida de vocês Eu, o comedor de queijo massa Desejo pra vocês O tudo e o nada O tudo de bom E o nada de ruim Até